E aí, pessoal! Beleza, sou o Paulo Livre do canal! Vamos continuar, né? Ô caramba! Deixa eu te engolir! Vamos ver o que a gente consegue pro... Opa! Vamo ver o que a gente consegue pro... Opa! Vamo ver o que a gente consegue pro... Opa! Eu acho que não era pra eu fazer isso. Vamos lá. Não, 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 não. Opa. Aê, final. Se eu soubesse que eu tava no final na outra vez lá, no último vídeo eu teria terminado. Ah, Lakito, de novo esse filho da mãe. Opa, você tá grande. Olha o tamanho do ovo. Qual a diferença é desse filho? Ah, boa. Ô Mario chato. Nossa. Tem a peça que serve o robão. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, caramba. Caramba, eu tô apertando... A porcaria do botão... Só tô entrando aqui pra pegar esses grandão... Só por isso... Tanto é que eu vou salvar assim que eu entro nesse negócio aqui. Vou dar um save aqui... A gente já vem de novo e... Save... Será? Será? É melhor eu vim por aqui mesmo... É melhor eu vim por aqui mesmo... Até... Coo, é melhor eu vim por aqui... Não entendi, mas vamos ficar sem entender. Vou apertar B pra alguma coisa. Ah tá. Ué, os ovos não me acompanham não? Seria legal. E lá vamos nós sofrer mais um pouco. Eita nós, castelo assombrado. Leque! Leque! Um save aqui. Como é que eu sou meio afobado? O que significa esse 10? O que significa esse 10? Ah não, não precisava pular não. Melhor já sobrou aqui também, né? Ultimamente estou tendo uma sorte danada. E o bom que no meu save dá pra vocês verem o dia e a hora que eu estou gravando. O que? 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 É, quando eu falo que eu gravo de madrugada e ninguém acredita. Oh beleza, um labirinto Não, volta Vou rir Sim Não, 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 não. Não, 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 não. Será que é isso? É, eu acho que era isso mesmo. Eita. Algo tremeu, algo tremeu. Algo tremeu. Mas, ver-me. Preciso de uma chave. Não dá pra eu entrar. Ai ai... Então deve ter alguma chave por aqui... Eita! Aquela florzinha era do mal... Oh florzinha! Melhor deixar pra outro vídeo... Melhor deixar pra outro vídeo...